Eu chego a ti, tu disseste, se queres agradar-me, confia em mim, se queres agradar-me mais, confia mais, imensamente mais, confia mais, imensamente mais, confia. As almas que confiam em ti, serão recompensadas por ti, sagrado coração de Jesus, eu confio em ti. Não há confusão que dure pra sempre.